Gênesis capítulo 15, versículo 4 E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado Este será o teu herdeiro Deus não precisa de empurrão, de ajuda Deus não precisa de agentes facilitadores Porque o Deus que nós servimos é onipotente O nome dele é El Shaddai, o Todo Poderoso Quantas vezes Deus nos promete coisas tremendas, grandiosas E a gente mesmo, o receptor da promessa, nem crê Duvida e fica se perguntando como será isso Descansa, crê somente Quem falou é fiel e é poderoso para cumprir